E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo né rapaziada Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí né, uma simulação de uma batida de carro aqui no jogo Exatamente rapaziada, veio aí né, uma nova função de tá estragando né, o carro aqui do jogo E hoje eu vou tá mostrando pra vocês, porém essa simulação tá ligado, essa parada de estragar o carro Só acontece em alguns carros, tipo Jetta não acontece, ó eu posso bater aqui ó, quer ver ó Eu posso bater aqui, não estraga, mas já na Saveiro Cross rapaziada, faz um estrago que vocês não tem noção tá ligado Então hoje eu vou tá mostrando isso aí pra vocês, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia, fechou rapaziada? E é isso aí, então bora tá fazendo aí né, essa simulação E assim que eu fazer rapaziada, eu volto com vocês, bora até pegar a Saveiro aqui já rapaziada Bora pegar a Saveiro aqui, e é isso aí, então bora que bora Prontinho rapaziada, olha isso daí mano, eu fiz a simulação né, eu bati o carro ali Pra aparecer né, que bateu, e mano, olha isso daí rapaziada Mano, olha o estrago que fez, tá ligado, soltou o para-choque A roda voou pra cá, a roda que saiu do carro né mano, olha isso rapaziada Que top mesmo né rapaziada, comenta aí o que vocês acharam mano Na minha opinião ficou mano, muito, muito, muito top mesmo né rapaziada Ó, cê é louco, essa simulação foi até da hora né E é isso aí ó, já tunei aqui a Saveiro, já deixei a Saveiro bem mais top né rapaziada Já arrumei ela, já deixei ela aqui naquele jeito que cês já tão ligado né rapaziada E é isso aí, comentem o que vocês acharam né rapaziada, dessa simulação de batida Lembrando a todos vocês que é uma montagem isso, tá ligado Não é um vídeo pra enganar nenhum de vocês, é mais vídeo pra entretenimento Mas pra vocês verem né, como ficaria aí né rapaziada, mas olha isso mano Nossa, a vida não tá só pior, bora apresentar, que a gente já tá com ela aqui Eita, pega mano, bora fazer um test drive com ela aqui Bora ver de quanto que ela pega rapaziada, de 0 a 100 Calma aí, deixa eu ver por aqui ó Aí a gente já lança aquele cavalinho de pau E bora ver quanto segundo ela demora ó Ó, demora um pouquinho, tá ligado Queria que uns 4 segundos aí ela demora pra pegar 100 Mas olha isso rapaziada, já tá chegando a 200 de quinta mano E aí ela só vai até essa velocidade, tá ligado rapaziada Bora com ela aqui ó, fica vendo mano Cê é louco rapaziada, eita, pega mano Ó, 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 eita, 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 pega Eita, pega rapaziada, voamos daquele jeito top né rapaziada Cê é louco mano, e é isso aí rapaziada Vou finalizando esse vídeo por aqui É mais um vídeo, é um cup mesmo Mais pra mostrar pra vocês aí né Essa simulação de batida aí né rapaziada E mano, tá fazendo drift sem o... Com outra ação 4x4 rapaziada Ó, drift 4x4 mano Aí nem tá no modo drift, ó Cê é louco, muito top né E é isso rapaziada, valeu, falou É isso rapaziada, valeu, falou